Bom dia, Brasil! E depois da euforia de ontem, quando as bolsas na Europa saltaram até 8% no melhor desempenho dos últimos trinta e tantos anos, hoje o dia de cautela antes da decisão de juros por parte do Banco Central Europeu e também vão sair os dados da inflação ao consumidor americano, que sai daqui a pouco e parece acelerou! Volatilidade ainda é o nome do jogo, o mercado já melhorou e piorou três vezes hoje, o negócio está sacudindo aqui desde das cinco da manhã! Os mercados estão reagindo ao início das negociações pelo fim da guerra, é a primeira do alto escalão dos dois países, os ministros das relações exteriores estão reunidos na Turquia negociando um dia depois do presidente ucraniano falar na TV que está disposto a ceder para acabar com a guerra, quando acabar as negociações os ministros vão falar com a imprensa, será o fim da guerra! Além disso, o relato russo de que os chineses se recusaram a fornecer peças para os seus aviões trouxeram um certo e reconfortante alívio! Ah, esses chineses lindos! Vem para as bolsas! Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones cai 0,7%, o S&P 0,6%, a Nasdaq 0,8%. Ah, lá na Europa a coisa cai mais, França cai 2,20%, a Alemanha 2,20%, a Itália 2,5%. O petróleo, Brent, que é referência para a Petrobras, está 107 dólares com 5% de alta de olho no fim da guerra e depois daquele pombo de ontem de 12%, o Minério de Ferro caiu 3% essa madrugada em Daliã de novo, o índice do dólar também está refletindo, né, as negociações está subindo um pouquinho, mostra a versão a risco, o Bitcoin está 39 mil e 200 dólares. A surpresa está vindo do trigo, o trigo estava afundando 8% hoje cedo, está caindo só 5% agora, depois que um relatório americano mostrou aumento no estoque mundial, é isso aí, e por aqui hoje vai sair o Caged, e foi adiado de ontem para hoje a votação dos dois projetos que visam baratear os combustíveis, vai ser votado lá no Senado. Eu sou Pablo, bons negócios, vai Torinho, força, fora, urso feio, urso russo, fora, urso, fora, vai Torinho, vai Torinho.